E quem está à procura de estágio tem até hoje para visitar a Feira dos Estudantes no Centro de Convenções de Goiânia. São cerca de 2 mil vagas para os alunos colocarem em prática o que aprendem na sala de aula. Mais de 12 mil estudantes devem passar pelo Centro de Convenções de Goiânia. A feira, organizada pelo Centro de Integração Empresa-Escola, reúne em um só local cerca de 30 faculdades e estudantes universitários. O objetivo principal é aproximar os jovens das oportunidades de trabalho. Aqui o estudante vai ter mais de 30 palestras para que ele possa se preparar antes de ir para uma vaga no mercado de trabalho. E daqui também nós temos 2 mil vagas de estágio que os estudantes estão sendo encaminhados, além das instituições de ensino, oferecendo seus serviços, cursos de idiomas, de qualificação profissional. Para tentar aumentar as vagas de estágio, este diretor universitário explica que a faculdade dele firmou parceria com 70 empresas. A ideia é tirar o aluno da teoria e levá-lo para a prática. Para ele chegar realmente não só com a teoria na instituição de ensino, mas também com a prática. Então se esse período de aprendizado e de educação na parte da graduação, no curso de 4, 3 ou 5 anos, ele faz o estágio e ele sai mais bem preparado, melhor preparado para o mercado de trabalho. E a prática já está no dia a dia do João Marcos. Ele é estudante de tecnologia da informação e há um mês passou a fazer estágio. É bom que a empresa dá oportunidade para quem faz seu serviço direitinho, para quem está estudando, para quem procura mais oportunidade. A Priscila, responsável pelo RH, conta que os estagiários costumam fazer carreira dentro da empresa. Ele recebe todo o treinamento e todo o suporte para ele conseguir entrar já com foco aqui dentro e manusear até a nossa questão de produção ou na parte administrativa. E ainda dá tempo de correr atrás de um estágio. A Feira dos Estudantes, no Centro de Convenções, vai até às 7 da noite.